Autorizado, partiu, perna à esquerda, uma bomba, golaço! Gol! Gol do Berlândia! David Lucas! Um foguete de perna à esquerda, que pancada! Para empatar o jogo no Parque do Sabiá, ele acordou e foi a coruja! Bola passou pela barreira, que chute forte! Sem chances para o goleiro Cairo! Agora no Parque do Sabiá, está tudo igual! Um para o Berlândia, um para o patrocinense!